Bom dia a todos É um prazer estarmos aqui No clube Montelímano Nesse verão carioca De 2017 Era um tempo, era um cheio Era um intenso E aqui chegamos E aqui estamos Pela primeira vez Cérebra que acontece Tocando e cantando Pra vocês Tocando e cantando Tocando e cantando Difícil do seu